Gangsta, o porquê de uma manifestação pacífica no dia 11 de novembro? Primeiro eu queria dizer, mandar um abraço, também um abraço, fraterno a todos os irmãos ambulantes. Primeiramente queria dizer que há importância de se ter uma manifestação, porque é um direito plasmado na constituição. Agora, na perspectiva dele ser uma manifestação pacífica, é nada mais nada menos do que uma estratégia, não é? Porque é normal que se faça também uma manifestação pacífica, como se faça uma manifestação em movimento, que é aquela que se vai para as ruas. Essa pacífica é mais no âmbito de se gerar uma reflexão extremamente profunda, na perspectiva de se tentar compreender a dimensão do país que realmente temos. Mas não precisávamos ter o país que temos, precisávamos ter o país que merecemos. Então estou com isso querendo dizer que o país ainda é um país adiado. A independência ainda é um sonho, é um sonho na base das realizações das necessidades humanas dos cidadãos, de uma maneira geral. Queria, de alguma forma, apresentar aqui um quadro, que é para as pessoas terem assim um esclarecimento um bocado mais abalizado em relação àquilo que acontece na sociedade. Quero, de alguma forma, dizer que o ser humano, ele tem quatro componentes fundamentais. Ele tem valores integrativos. E estes valores integrativos, eles podem ser vistos. Ponto número um, bio. Ponto número dois, psico. Ponto número três, sócio. E ponto número quatro, cultural. Por exemplo, ele é bio porque ele é um ser vivo. Ele é psico porque ele é um ser pensante. Então ele tem a psicologia, ele pensa. Se ele pensa, de facto, o que ele realiza. Ele é sócio porque é um ser social que vive numa determinada comunidade, num determinado país, numa determinada aldeia, seja o que for, mas ele é um ser social. E ele é cultural porque ele defende hábitos e costumes culturais. Ou seja, defende, de alguma forma, valores. Esses valores integrativos que estão na perspectiva da própria afirmação do indivíduo por intermédio da sua própria cultura. Que ela, às vezes, tem uma conotação virada para tradicional, depois ganha uma conotação virada para a cultura, que ela é muito mais abrangente. Ela é tradicional porque ela é vista na perspectiva de conservação de determinados grupos étnicos. E se nós olharmos a própria fundação de Angola, ela é uma nação, é uma união de várias nações étnicas. No entanto, para que esses quatro elementos fundamentais, de facto, façam com que o ser humano seja um ser equilibrado, é preciso ter controle sistemático destes três elementos que estão aqui, que eu vou frisar. Que é o ponto número um, fome. O ponto número dois, o sexo. O ponto número três, o sono. Vou falar, essencialmente, de três elementos inerentes à própria biomecânica humana. Então, elas são classificadas como reações automatizadas que não podem ser reguladas pela consciência ou pela razão. Ninguém consegue travar a fome. Ela vem a qualquer hora. Tu podes comer, vai associar, mas tu não matas. Ninguém consegue travar a necessidade do sexo. E também ninguém consegue travar o sono. O sono te leva, de alguma forma, mais. Para a gente conseguir fazer uma conclusão relativamente a estes três setores, precisamos entrar no campo da psicologia humana, por intermédio da pirâmide das grandes necessidades humanas. Isso é um estudo de um grande psicólogo chamado Abraham Maslow. Ele dizia que o ser humano tem uma pirâmide das necessidades que precisa ser montada, de alguma forma, que é para se estruturar e fazer a estratificação da sociedade. No sentido de a gente fazer uma avaliação de como é que a sociedade, de alguma forma, funciona. Ela tem a necessidade base, que chama-se necessidades fisiológicas. Tem a necessidade pré-intermédia, que chama-se necessidade de segurança. Tem a necessidade intermédia, que são as necessidades sociais. E tem a pré-estabelecida, que é a estima. E tem o ponto alto, que chama-se autorrealização. No entanto, para uma sociedade como a nossa, quando tu atinges níveis de fisiologia, vamos voltar automaticamente para aqui. A gente está a falar de fome, sexo e sono. E aqui na fisiologia, estamos a falar de comida, água, sexo e sono. Entende? Quando a gente ir para a segurança, vamos dizer o que é segurança. Está-se a falar que tipo de sociedade é que você tem. Você é uma sociedade segura. E para uma sociedade que a gente tem, a sociedade não é segura, porque os níveis de criminalidade são muito altos. São muito altos porque não existem realizações no campo social. Estamos a falar que não existe trabalho. Se não existe trabalho, então não é segura. É uma sociedade que tem liberdade. Também, de facto, não tem a liberdade. Por que é que não tem a liberdade? Porque é uma sociedade que não é aberta. Não se defende o Estado de Direito Democrático, entende-se, nessa perspectiva. Vamos subir para o ponto número 4. Aqui, que a gente, aliás, o ponto número 3 que vamos ver no campo social. E, evidentemente, você acaba por ser o campo social virado com o ponto número 3 daqui dos valores integrativos. Estamos a falar, essencialmente, que o ser humano tenha a necessidade de viver em grupos sociais, dentro de uma comunidade, com família e amigos. Quando você está realizado, é amigo dos teus colegas. Existe uma inter-relação com os clientes da empresa ou dos serviços que você presta. E você tem uma boa relação amigável com o teu chefe. Mas, infelizmente, para a realidade, a Angola não. Nós não temos boa amizade com os colegas, porque somos um povo que é muito virado ao conflito. Da inveja, raiva e sentimentos negativos. Não temos boa interação com os clientes. Porque, até se tu vais para um banco fazer o depósito, a senhora que estiver a trabalhar, por exemplo, no balcão, olha de cima para baixo, comece. Entender? Ainda temos aqueles truques. Vais para uma administração para ir tratar um bilhete de identidade e ver as grandes dificuldades que tu tens. Então, ainda não temos essa interação de clientes. Não temos, também, ligação com os chefes, porque estes mesmos são... Acabam por ser... Aqui em Angola temos um problema muito grande, quando nós somos aquisidores de... de um determinado cargo de poder. As pessoas são muito arrogantes. Não sei, eu não consigo compreender a dimensão da mentalidade dos angolanos, mas a gente, se fazer uma análise profunda, tem muito a ver com a própria educação. É um povo que não teve uma educação de qualidade, no sentido dessa educação ser uma educação que liberta a consciência e o indivíduo com uma consciência aberta tem a capacidade de ter respeito ao próximo. Nós não. Os chefes abusam. Os chefes roubam na empresa. Por isso é que temos ministros milionários que se tornaram, de alguma forma, também empresários. Empresários por intermédio que é a delapidação do erário público. Temos ex-presidente que se tornou bilionário porque tirou o dinheiro do país. Entender? Hoje estamos a ver aqui uma guerra de conflitos de idade entre mar e montes, quem não é, quem não é. E depois temos aqui o ponto da estima. Quando tu atinges esse nível de estima, é um ponto muito... que estás quase a atingir os níveis máximos. Porque você já tem a aprovação da família, porque até você trabalha. Você tem a aprovação dos amigos, porque quando estás no meio dos amigos, os teus amigos, todo mundo está ali, vive bem. Tem qualidade de vida. Entendes? Tens reconhecimento da comunidade. Olha esse moço que trabalha, que se formou. Está vendo aquele... Acabou aquele curso de Direito na Universidade Católica. Sim, olha. Esse aqui é que acabou aquele curso de Engenharia na Universidade da Agostinho Neto. E ele faz o quê? Olha esse trabalho. Então tu aqui tem o reconhecimento da comunidade. E isso o que é que vai te dar? Vai te dar o orgulho. Está entendendo? É um cidadão que anda com orgulho. E depois, vamos atingir o nível de autorealização. Aqui temos uma sociedade totalmente equilibrada. Está entendendo? Onde existe boa educação. A religião tem um papel fundamental no sentido de educar a sociedade e de unir as famílias cada vez mais. Aqui o cidadão não passa tempo. Com o salário que ganha, já consegue passar férias. Está entendendo? Então isso vai dar um crescimento pessoal. Tu se sente uma pessoa realizada. Mas, depois, há aqui o contraste. Não tem crescimento pessoal em Angola. Porque as pessoas não trabalham, são desempregadas. Entende? Não tem participação nas decisões. Porque o país é um país de ditadura. O cidadão não pode falar nada. Não pode dar ponto de vista. Só te precisam na hora em que você vai para o voto. E depois é descartável. O cidadão não é uma fraude descartável. Entende? Diversidade e autonomia. Você não tem autonomia. Não consegue falar. Vive com fome. Então somos obrigados a se entregar nos partidos políticos. Para ser uma rampa. Uma ponte de lança para auto-extinção. Eu queria, de alguma forma, dizer. Quando atingimos o nível de auto-realização, a cidadão está equilibrada. Mas, infelizmente, para a realidade de Angola, nós nem conseguimos chegar aqui. Estamos ainda, continuamos aqui. Porque o problema do angolano ainda é básico. O angolano nem come. Não tem água com qualidade. Beba água sem qualidade. Não dorme bem. Porque você dorme com preocupação. Não consegue repousar. Entende? Sexo. Aqui acaba por ser só para usar e reproduzir. Entende? Então, ainda temos problemas que são fisiológicos. Ou seja, eu chamei a atenção aqui do aspecto importante. Essas reações que não são automatizadas. Aliás, automatizadas que não podem ser reguladas pela consciência ou pela razão. Ainda é o nosso problema aqui nessa tabela de Maslow, em Angola. Por quê? Quando você fracassar na tabela de Maslow, vai encontrar aqui nesse quadro. Os pontos colaterais. O que é que são os pontos colaterais? Primeiro, nos pontos colaterais. A necessidade vai gerar carência. Somos necessidade. Aliás, e temos carência. Aliás, aqui. Quando tiver necessidade e carência juntas. Elas vão nascer. Aqui está um ponto igual. Mas as tendências. Isso são as tendências. É distúrbios psicos. Entendeu? Quando saímos das tendências. Ela vem no ponto número 2. Que dá o comportamento executor. O que significa o comportamento executor? Comportamento executor. Comportamento e atitude de alguém. E ele vai te dar resultado. São objetivos, motivos e razões que te levam a praticar um determinado ato. E depois. Esse determinado ato. O que é o resultado? E o que é? Por causa do ponto número 3. Que é o tecido social fragilizado. Tem que entender? Um país em que os níveis de pobreza são super elevados. Não há uma boa distribuição da renda. Ou seja. O PIB que é o produto interno bruto. Vê-se per capita. E por população. Como se divide. O dinheiro do petróleo. Do manganês. Do ferro. Do ouro. Ninguém sabe. Porque tu estás num país de ditadura. Em que as pessoas não podem falar. As pessoas não podem cobrar. No entanto. Essa fragilidade. Vai gerar comportamentos desviantes e antissociais. É aí onde começa a elevar as taxas elevadas de criminalidade. De prostituição. De suicídio. De homicídio. E o oculismo. Tem que entender? Esses problemas são resultados da má distribuição da renda que está aqui. E para um país como o nosso. Que se diz ter uma população avaliada em 28 milhões de pessoas. Isso é um... São dados, não é? Não sei se são credíveis ou não. Mas estamos a falar de uma perspectiva estimativa. Nós temos o ponto X que se chama o universo eleitoral de Angola. São 9 milhões de pessoas. Nós temos aqui 28 milhões de pessoas. E 9 milhões têm idade para votar. O que é que isso significa? Segundo o Instituto Nacional de Estatística. Ela apresenta que o quadro do setor do U. O universo da empregabilidade já são 682 pessoas. Isso significa o quê? Que é só 100% dos 28 milhões de pessoas é que trabalham. Quase 5% não. Quase 5% não. Mas talvez 3 e tal. Aí que é isso. Só temos quase 3 milhões de pessoas é que trabalham. Porque para você ter 10% da população a trabalhar, nós tínhamos que ter 28 milhões de pessoas. Entender? E que não temos. Só temos 682 mil. E depois tem, às vezes, aquele discurso que é um bocado musculado, muito virado ao partidarismo. O próprio Pempelá bate no peito e se gama e diz que tem 5 milhões de militantes. Mas se tem, também vamos esperar mais. Vai ver que vai ser um contraste. Tu tens 5 milhões de militantes, mas só tens 682 mil pessoas que trabalham. Quer dizer, que 80 ou 94% dos 5 milhões de militantes do U. São desempregados. Está a entender? Então isso é um grande contraste. Eu fiz essa resenha por causa daquela pergunta que me fizeste relativamente ao porquê da manifestação. Porque ainda temos um país adiado. Nós precisamos ter o país que merecemos, então. Faço aqui um apelo a todos os cidadãos. No dia 11 de outubro, calha numa sexta-feira, a família toda, ninguém sai de casa. Vamos fazer uma manifestação denominada Sexta-feira Pacífica. Vamos refletir o país. Não importa as coisas partidárias. O que está em causa é o futuro das gerações vindas. Porque a nós já nos adiaram, mas ainda vamos tempo de alguma forma de reverter o quadro. Na paz e no amor. Muito obrigado.